E aí galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro Fala galera, beleza? Olha aqui Vai Ventureiros, aqui é o Kimox Falações, Goiânia do YouTube Aqui é o Xen Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão Fala galera, beleza? Aqui é o Eric E aí galera, beleza? Aqui é o Nézito E vamos galera, estamos aqui hoje no Hardcore Dos Vingadores Sim, mano, e vamos que vamos aqui Cheio de heróis e tem um vilão só, mano, que isso, mano Olha aí Tem o Thanos, velho Ele tá sem azar e infinito Cara, é o seguinte, deixa muito like Na visão de todo mundo, tá todo mundo gravando E seguinte, pessoal, as regras É basicamente assim, não vale usar Lucky Potion, nem a Lucky e só vale Morrer pra player, tá? Na hora do PVP Então é basicamente isso, bem simples, bem fácil Eu sou o Homem de Ferro, tá cheio de heróis Homem-Aranha, Thor, Pantera Negra Dr. Strain, todo mundo aqui Mano, é isso, se inscreve no canal de todo mundo Vamos que vamos, avisando que todo mundo tá aí e tudo mais E bora começar isso aqui, vocês estão preparados? Sim, galera Vai, Téia! Eu falo, cara Galera, mano, já voltamos aqui Só bora, mano, vamos que vamos Boladão aqui, mano Vamos chegar nos lindos da floresta aqui, mano Eu vou pra longe, na moral Vamos ver se a gente consegue ganhar esse Hardcore Porque tá difícil, mano Os últimos Hardcore... Não, só vem azar, né? Não tem sorte, não vem poção de força Não vem nada, pra mim Eu tenho um azar O que que é isso aqui? Ah, jurei que... Ó Meu mouse continua daquele jeito Que só a gente... Ouuu A famosa... Não, espada ruim Vamos lá Peixe também não tomo tá fim, galera Ih, meu Deus Deixa eu ver Essa aqui, essa aqui, essa aqui Ih, ó lá Ó lá Ó lá o diamante vindo Como é que os diamantes vêm, parceiro? Na aqui Ah É... Não, não, não Morri, morri Não queria ficar ali mesmo Opa, o irmão aqui Temos o nosso Homem-Aranha ali O Pantera Negra Que tava indo pra onde eu estava Ah Vou sair correndo daqui Nossa, galera Tem um negócio É, ó Que tá doendo Não no seu nome, tá ligado? Tá doendo, tipo, demais Mas... Nossa Meu mouse Mouse idiota Eu tô dando... Mano, na moral Meu mouse me irrita, velho Olha isso Opa, vamos ver É, não veio absolutamente nada Não me irrita tanto Opa, meu mouse Agora eu tô feliz demais, mano Que isso Ah Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Veio a poderosa Ah, veio velocidade Naquele jeito, né, galera Sai Que saí vazado daqui, mano O cara vem atrás de mim E quando vê o cara Já tô lá na frente Não é todo mal Vim essa poção de coisa, não, mano Veio até que foi bom Ah, aquele XP Que eu já não preciso Ficar matando o cavalo E imóveis Pra encantar a minha espada De diamante Minha futura espada de diamante Depois não tem a espada de diamante ainda Uau, veio Uh, botinha 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 Ah, meu Deus Tá bem Vou bem, cortou nada Um botinha de diamante Eu vou colocar aqui Pra ficar bolado Beleza Ah Não tô afim Tô afim de ovelhas Nesse momento O poço O poço O poço O poço com batatas Uau Esse poço É sensacional, mano Tô felizão com esse poço Vou vir para as montanhas, galera Aonde eu fico isolado Sozinho Estamos a ver ali O Homem-Aranha Bolado Ô, o azar começou Pairar sobre aqui, né, mano Que, meu Deus do céu Ô, lobinho Lobinho Ah, mano Eu não posso usar Por que eu quero saber Esse negócio Eu não posso usar, mano Olha lá É minha oportunidade Vai Não Não vai, não Mano, meu mind tá sem som, galera Eu vou ter que jogar sem som, velho Meu Deus Que ruim Não é legal jogar sem som Olha lá Ah, mano De novo, velho Ah, pode uma explosão de novo Explode Olha lá, olha lá Azar Meu Deus Meu Deus Eu não queria ficar ali mesmo Ô, mano O azar Olha lá Que box bolado Olha o Pantera Negra Aqui do meu lado Vou passar aqui, ó Quem não quer nada Que eu vou lá Meu, o óleo Tá só pegando Iron, mano Será que tá com azar também? Não pegou Não conseguiu pegar Diamante ainda? Sei lá Mano, eu também tô com azar Que, meu Deus do céu, né, mano Dá uma moral, cara O que que eu fiz Pro, o que que eu fiz Pro Deus da Lucky Block Será, mano? Ô, azar, cara Meu Deus do céu Não vem nada Pra mim ainda Uau Vem uma Unlucky Potion Legal Unlucky Potion Não queria você mesmo Cara, dia Maçã dourada Nossa, que legal Melhor baú possível Não veio nada Eu não tenho maçã dourada Eu não tenho nada Não, azar do ser Quando não vem nada, cara Meu Deus Não, mano Que azar é esse, senhor? Pelo amor de Deus, cara O que que tá acontecendo Com a minha pessoa, mano? Na moral Eu não sei o que tá acontecendo Comigo Uh, calça Boa, mano Calça de aguento Deixar guardado Cara, sabe que se eu colocar Com um pouquinho de sorte Sabe que vai vir com sorte? É, cara É 3% de sorte, né? Mas Nossa Não deveria nem ter colocado Com nada de sorte Na moral Meu Deus Ah, mano Não, tá zoando, velho Não veio nada, cara 20, mano Foi quase metade Passou na metade Das Lucky Blocks E não veio nada Absolutamente nada Olha isso Eu tenho diamante Pra fazer uma espada Nenhum peitoral Eu posso fazer de diamante Ah, beleza Beleza, beleza Nossa Quem tirou foi Mano Não é possível, cara Ô, na moral O que eu fiz pro universo, cara? Na moral Tipo, na moral mesmo O que eu fiz pro universo, cara? Tipo Nossa Arco e flecha, mano Que Mano Na moral mesmo O que que tá acontecendo, velho? Ah, mano Na moral, velho O que eu fiz pra esse mundo, cara? Ô, cara Na moral, mano Que azar é esse, velho Esse pork idiota Já veio Ah, meu Deus Meu Deus Do céu Calma Eu não tenho Iron pra pegar o diamante Mano Errou Então não tenho Iron Diamante 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 Muito diamante, velho Meu Deus Eu preciso de iron Nossa O que que aconteceu? Aqui Maçã Muita maçã Espada Nada T Barra Dificulte Zero Dificulte Ah, meu Deus Ah, meu Deus Não Não Eu vou morrer Eu vou morrer Eu não vou morrer, não Eu vou comer Meu pão Come meu pão Come meu pão Come meu pão Esperar 48 milhões de anos Ai Não veio nada Nada Não tô enxergando nada Que ruim Não enxergar nada Vou voltar a enxergar Obrigado Muito obrigado Mano Tade zoeira, velho Enderpeel Nossa, galera Mano Faz quantos milhões de anos Que eu não sei o que é Enderpeel Com um hardcore, velho Meu Deus Na moral Morra Tô tão feliz agora Não Que bom que não vem Nada de iron Nossa Mais diamante Mano Aí 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 eu peguei Mano Eu não peguei Meu diamante Não Cadê meu diamante Safado Ah, mentira Dois diamantes Tá zoando V8 Ah, mano De novo Isso aqui Por que comigo, cara? Eu sou um cara tão legal Um mundo injusto Que é a minha pessoa Eu não tenho picareta Nenhuma Pra pegar iron Meu Deus do céu, galera Eu não tenho picareta Pra pegar iron Mano Eu preciso Cara Não tem nenhuma maçã Do cap Olha o azar Do ser É quando Não vem nada Ah, mano Na moral Galera Eu vou deixar Essas três Do block Pra abrir No próximo vídeo Mano Eu tô revoltado Ahn O que aconteceu? Que bosta Eu morro Por pedro Ahn Tá Eu não sei O que aconteceu Eu tô pensando Tensão aqui Que eu tô muito De cara, velho Eu não tenho nada Velho O que eu faço Na minha vida Velho É uma vida cruel Que essa minha pessoa Mano Eu preciso Não sei O que eu faço Gente Na moral Tem um cara ali Pra pegar meus diamantes Eu não tenho nada Eu estou Isolado Uau Galera Vamos abrir todas Dane-se Legal, galera Estamos agora Sem maçã do cap Pois não temos Maçãs do cap Não temos itens Não temos nada O azar pairou Sobre nossa cabeça Nesse mundo Não temos Absolutamente nada Vamos ter que ganhar Na estratégia do Do Mano Na estratégia do Tava pensando aqui, galera E se eu fizer uma torre, mano Porque, cara Eu não tenho nada Tá ligado? Eu não tenho nada Absolutamente nada E, cara Eu não sei o que eu faço, mano Ah, mano Eu estou desanimado, gente Eu não tenho nada, cara O mundo é injusto Com a minha pessoa, cara Na real mesmo Ô, meu Deus Não Esse mundo é muito injusto Com a minha pessoa, cara Hum Olha lá Olha só que safado Ladrão Safado Ladrão Ladrão Safado Vou te... Mano Vai ter volta, mano Isso vai ter volta Guarde minhas palavras Deixa eu dropar meus itens Quer dizer Não vai porque o Pedro Tem uma sorte Eu nunca vi cara Pra ter tanta sorte Em hardcore É o Pedro, mano Meu Deus do céu Na moral É tipo, mano Não dá pra entender Tá ligado? Pedro Robo Dedinho Suave 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 Vai Beleza, Pedro Tranquilo Nossa Jurei que tava tomando Minha poção ali, mano Já ia falar Não Já ia ficar pistola, né Cara Eu não tenho nada, velho Azar Na moral, galera Depois, mano Não deixa o like Se inscreve no canal Mandem forças, mano Pra mim conseguir ganhar A história de core Porque, olha É impossível, mano É praticamente impossível, velho Se alguém tiver uma capa E já ganha de mim Já era, tá ligado? Então, tipo, mano Eu vou ter que fazer milagre Mas vamos que vamos, galera Tamo junto Sempre me segue em todos os sociais E é nóis, galera Valeu, falou e foi